Tamo junto negada, é o vaqueiro carcará, e vilões do forró, o homem disparou, é nós trabalhando, os contra, falando e Deus abençoando, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tamo junto, alô meu povo, o homem tá disparado e vai ganhar de novo, o homem disparou, 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 o homem disparou, 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 ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo, o homem disparou, 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 o homem disparou, 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 disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara, todo dia tem jeito, fulando é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer, o trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara, a mudança, todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança, e não tem jeito, pois é ele que o povo quer, o trabalho continua e pode botar fé. E parará pá 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 E tamo junto negada É o vaqueiro carcará E pra cantar comigo É Zaraújo, o cara do piseiro O homem disparou Tamo junto meu vaqueiro carcará De jeito não E disparou, disparou De jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem gente pulando É pro lado dele E não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá É que o homem apavora E se mudou a história E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá E tamo junto negada E tamo junto negada Eita vaqueiro cagará Eita vaqueiro cagará Tamo junto meu papel Tem jeito não E disparou, disparou Tamo junto Cesar Aújo Deixa com nós É nós trabalhando Nos conta Falando E Deus abençoando Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tamo junto negada É o vaqueiro cagará E vilões do forró O homem disparou É nós trabalhando Nos conta Falando E Deus abençoando Nunca foi sorte Sempre foi Deus E tamo junto Alô meu povo O homem tá disparado E vai ganhar de novo O homem disparou 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 O homem disparou 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 Ele é querido Atencioso E trouxe a liberdade Para o nosso povo O homem disparou 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 O homem disparou 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 Tem jeito Não é ele mesmo Tá na cara Todo dia Tem jeito Fulando É pro lado dele Não tem jeito Pois é ele Que o povo quer